Música Meu nome é Jaque, eu sou filha adotiva. Meus pais falaram para mim que eu era adotiva quando eu tinha uns 6 ou 7 anos. Com essa idade eu estava bem, mas quando eu fui passar para os 9, para os 10, para os 11, para os 12, já começou a afetar bem a minha vida. Daí começou meu vazio, aí eu comecei a ir para as festas, aí eu comecei a beber, eu comecei a ter amizades. Eu já saí da escola algemada, chegou a um ponto assim tão forte que um dia eu agredi a minha mãe. Eu fui até a cozinha e eu peguei uma faca, eu falei, se você não me deixar sair hoje eu vou me cortar. E eu estava ali com a faca no meu pulso na frente da minha mãe. Ela tentou pegar a faca de mim e nisso minha primeira reação foi dar um soco nela. E eu só voltei em si, eu só voltei para a minha consciência quando eu notei que minha própria mãe estava sangrando. E naquele dia eu fui agemada dentro da minha casa, levada à prisão. Já era a quarta vez que eu estava indo para a prisão. Eu com 17 anos e meio, eu vim morar sozinha aqui em Boston. Eu passava a noite inteira na rua porque em casa não tinha paz. Em casa era um inferno. Eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. E com isso eu comecei a me cortar. Eu comecei a cortar meus pulsos, né? Tentando me suicidar, não aguentava mais. Tinha uma voz ali, uma voz ali que falava, se mata. Ninguém quer você. Ninguém se preocupa com você. Foi aí que eu me meti também na maconha. Eu não conseguia ficar sobre. Mas eu também, debaixo das substâncias, eu ficava paranoica. Comecei a gerar uma página de Instagram que era chamada Xdanger. Passei a ser a Danger. Eu era a perigosa conhecida nas ruas de Boston. Nisso daí eu comecei a me meter no mundo de modelo. Eu apareci na frente de revistas, dessas revistas aí de... Menina, só tem menina basicamente pelada. E foi daí que eu comecei a ser... Eu passei a ser uma dançarina de clube. Eu comecei a dançar por dinheiro, nua. Eu não aparecia naquele clube sobre, porque eu não conseguia. Estava 100% manifestada. Eu tinha ofertas, eu lembro o meu e-mail de modelo, eu tinha ofertas que me ofereciam 100 mil dólares, 50 mil dólares, para eu ir passar o fim de semana com eles. Eu mesma tinha ódio de mim. Eu chegava em casa já embriagada, já com maconha na cabeça e eu fumava mais ainda. Eu bebia mais ainda quando eu chegava em casa. Eu ficava parada no meu chuveiro chorando. Eu lembro até hoje, era uma quarta-feira que eu voltei e eu entreguei minha vida a Deus. Falei, Deus, tá aqui. Minha vida tá aqui. Naquele dia eu fiz um pacto com Deus, que eu não ia mais voltar naquela vida. Eu comecei a vir na igreja, eu comecei a ler a Bíblia em casa. Eu deletei todas as fotos daquele Instagram que eu tinha. Deletei tudo. Eu comecei a jejuar, porque aí meu foco não era mais aquilo. Meu foco era o Espírito Santo. Tava tudo dando certo na minha vida e eu tava ali, firme, orando, meu Deus, eu quero ter o Espírito. Porque eu sabia, se eu não recebesse o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, eu ia voltar pra aquela vida. E eu não queria. Aí veio essa campanha. E nessa campanha eu determinei. Falei, meu Deus, eu vou dar tudo o que eu tenho. Tudo o que eu tenho eu vou colocar no Teu altar. Mas o Senhor tem que me dar o Teu Espírito. Quando eu recebi o Espírito Santo, mas foi uma alegria tão grande, mas tão grande, mas foi uma certeza tão grande que nada e ninguém me falava que aquilo não aconteceu. E tudo o que eu passei não foi em vão. Pra quem não sabe, eu sou filha do bispo Roberto Cassabian. Minha mãe é a Lia Cassabian. E hoje, o que eu tenho pra falar para eles é que eu agradeço muito. Eu agradeço muito pelos propósitos de oração que eles fizeram por mim. pelas campanhas de Israel que eles dedicaram a mim. Porque aqui sou eu hoje. O meu sonho foi realizado nessa campanha de Israel. Eu era Jacó. E hoje eu sou Israel. Meu nome foi transformado. Minha vida foi transformada. É um lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar Olá Mamãe é um lugar. Tchau, tchau.